Oi, fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então, hoje está com mais uma garota que está namorando com um indiano, então, hoje nós vamos compartilhar dela história, então, eu vou apresentar ela, ou você vai apresentar melhor para meus inscritos, então, dela nome é Dora, eu vou dizer, então, resto eu vou deixar na cabeça dela que você fala para meus amigos, tá bom, Dora? Já posso dizer sobre você, hein? Bom, boa tarde, Sumit, né, primeiramente, meu nome é Dora, para quem não me conhece, né, que está me vendo agora pela primeira vez, sou do Rio de Janeiro, Brasil, né, conheci o Sumit há pouco tempo, por causa do meu namorado, que é indiano, né, Então, por causa da curiosidade de querer aprender tudo sobre o país, eu consegui entrar em contato com o Sumit, né, e hoje é meu professor de inglês, né, meu professor aí de índio, me ensinou um pouco da cultura, né, indiana, né, que eu pesquisava, E daí eu indico para todo mundo, é um ótimo professor, muito obrigado Tá bom, então, tá bom, então, meus amigos, é Dora, que já fiz consulta comigo, então, eu pedi a ela que você conte a sua história para meus outros inscritos também, Que eles vão saber também que como que funciona, então, ela está aprendendo inglês, híndia, então, com a altura ela já aprendeu comigo também, então, se vocês queriam fazer essas coisas, queriam aprender híndia, então, queriam conversar com seu namorado, então, você também pode fazer esse curso, Então, como que você pode fazer? Abaixo é o link do meu Instagram, manda mensagem, Sumit, eu quero aprender língua, nome, então, você pode começar comigo esse curso. Tá bom, então, vamos começar agora a história dela, então, Dora, você pode contar como que começou, de onde você encontrou, então, toda coisa, então, que eles vão saber que como que se é glúte ou se ele é verdadeiro, tá bom? Tá bom, Sumit, vamos lá. Bom, eu conheci o meu namorado, né, há quatro meses atrás, pelo Facebook, ele me mandou o convite, no início eu não adicionei, né, porque eu achei estranho, aí ele me chamou diretamente num chat e começou a conversar comigo, né, e disse que tinha gostado de mim, que queria ser meu amigo, né, e nessa história de ser meu amigo, eu não chamava ele, não chamava ele, que me chamava o tempo todo, adora, adora pra lá, adora pra cá, e puxando o assunto sempre, 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 pensei, cara, o que esse cara quer? Essa amizade é impossível, né? Bom, foi passando e, foi passando, assim, uns dias, e eu não sabia falar inglês, né, não sabia a língua, a gente só conversava, só digitando, acreditando, porque, na escrita, né, é uma maravilha, né, aí foi assim, passando o tempo, e quando foi dando, assim, mais ou menos uns 20 dias que a gente estava junto, foi chegando próximo ao meu aniversário, né, aí, aí ele me ligou, não conseguiu falar comigo, né, porque eu não entendia, aí ele postou mensagem, me dando os parabéns, né, Ah, entendi. Ligando pra poder lembrar, né, que ele estava lembrando da data do meu aniversário, assim, só pra poder marcar presente. Aí, beleza, eu agradeci ele, aí, continuou, aí chegou dia 24, que era aniversário dele também, aí eu fiz a mesma coisa, aí já partiu de mim, né, ele fez, eu vou fazer também, né, vambora. Aí, beleza, no dia do aniversário dele, ele falou pra mim que me amava. Mas ele falou dentro de quantos dias que ele ama você? Já tinha o tempo, eu comecei no dia 25 de setembro, um dia, faltando um mês, ele me disse que me amava. Aí me agradeceu, falou assim, é, meu amor, é, muito obrigada por lembrar da minha data, né, aí eu não dei muita trela, não. Você sabe como é que é, né, se ficar dando muita trela, é, gosta por água abaixo. Aí, tudo bem, tô indo, tô indo, ele, ele virou pra mim e falou pra mim assim, ô, ô, Dora, é, eu quero ser, eu quero que você seja minha namorada. Ah, eu fico assim, é, você quer que eu seja sua namorada, mas eu tô tão distante de você, como nós vamos ser namorados assim? Exatamente. Não nos conhecemos, né, somente, assim, por vídeo algumas vezes, né, a gente não consegue se comunicar, né. Aí ele falou pra mim assim, é, a gente tá começando, né, a gente tem um caminho longo pra poder seguir. Eu disse, é, é verdade. É, eu quero que você seja minha namorada, assim, eu tenho essa certeza. Então tá bom, eu só não quero é que você fica no meu pé, né, porque eu não gosto disso. É, nós estamos trabalhando agora, né, e não tem por que você ficar marcando em cima de mim o tempo todo, né, é, sabendo que temos um caminho longo ainda pra se conhecer, pra poder afirmar o compromisso, pra poder afirmar o compromisso, pra mim, você só vai ser, só vai ter realmente um compromisso sério entre nós dois, quando nós dois estivermos juntos. É. Né, aí sim vai finalizar um compromisso, né. E desde então, ele catou, né, o que eu disse pra ele, e fomos seguindo, dia após dia, ele me ligando, ele conversando comigo, ele contando a vida dele, e pedindo pra eu poder falar também, né, sobre mim, sobre tudo, né. É, é, fotografias, nunca escondeu nada de mim, né, sempre aonde ele está, ele sempre chama por vídeo, mostra onde ele está, né. Isso, isso muitos indianos fazem, sabia, que tirando foto, que onde que ele está, mandando foto para a namorada. Então, eu recebi muitas histórias, então, eu vi que muitas brasileiras me falaram que, ah, meu namorado me mostra onde que ele está, então, o que ele está fazendo, que tipo de trabalho ele faz, então, essas coisas. Acho que indianos gostam disso, que mostraram o dia a dia, que o que ele está fazendo, é porque, olha, com quem indiano faz isso, é quem que ele queria que uma pessoa vai namorar com ele, ao quem que ele confia muito. Então, por isso, ele está como pretilhando, mesmo que na Índia também, o namorado, quando faz isso, quando ele está namorado com uma garota indiana, ele tira foto, manda foto, então, fala que eu estou aqui, então, não sei no Brasil você faz assim, o namorado faz assim, ou não, que é no Brasil. Na verdade, não. Eu estranhei. É. Eu estranhei isso, Mith, eu estranhei muito. Aí, logo, eu dei um corte nele, falei assim, olha, eu não quero que você fica me ligando o tempo todo por chamada de vídeo, eu não tenho tempo de ficar te mandando foto o tempo inteiro que você quer. Se eu falei que eu estou aqui dentro de casa, eu estou dentro de casa, entendeu? Para que eu vou confirmar para você que eu estou dentro de casa? A primeira vez eu mandei foto, aí, segundo, eu dei um corte. Aí, ele ficou cabreiro comigo. Porque, às vezes, olha, porque ele pede, você foi muito tempo, então, você está namorando com ele, porque ele pede, porque ele queria saber onde você está, porque ele queria saber que pode ser o sinal, deve ser com outro garoto também, que você está namorando com outro. Por isso, ele liga sempre, ela queria ver do lado de você quem é, se é garoto ou garotas. Se tem muitos garotos ou um garoto, ele vai perguntar, quem é ele? Então, indiano é muito ciúme, como que eu falei, várias vezes, então, se você queria namorar com um indiano, queria que ele confie em você, então, você tem que dizer, ah, eu não tenho muitos amigos, eu não saio com amigos para balada, então, essas coisas. Depois, ele confia em você. Se você faz assim, que, ah, eu estou indo para com o meu amigo na balada, então, namorando com ele, então, ele fica raiva, nossa, como que você está indo na balada, então, namorando comigo? Então, ele vai começar a flirtar com você. Ele não vai ficar sério, ele vai dizer, ah, tá bom, então, ele sempre vai flirtar com você, então, um dia, ele vai sair da sua vida. Porque ele, no início, ele vai ver o que, ah, você tem amigos muitos, então, você está indo na balada, encontrando muitos garotos, então, ele não confia muito. Entendeu? Então, isso, você tem que cuidar garotas quando estão namorando com um indiano. Não fala muito que, ah, eu estou namorando com, eu já namorei com cinco pessoas, ah, eu namorei com três pessoas, melhor que não fale sobre esse assunto, porque, em geral, não gosto de ouvir isso, que com quem você namorou antigamente, tá? Se você é divorciada, o outro é divorciado, é outra coisa. Você tem que falar sobre esse assunto, porque ele tem que, deve ser, saber. Mas se você não é, você é uma jovinha, então, não divorciou, só namorou com pessoa, então, ele também, jovem, pessoa com, que não tem namorada, então, ele buscando um namorado, então, não fala que você namorou com cinco ou dez pessoas, então, depois, você sai em frente dele. Ele vai pensar que, ah, agora, no futuro, ela vai deixar ele também. Também. Então, isso que, esse assunto para, então, fala sobre vida, fala, indiano gosta de ouvir, que fala você, sobre o seu objeto, que, no futuro, o que você vai fazer, essas coisas. Quando você vai falar esses assuntos, ele vai pensar que você é uma garota séria. Quando você vai falar sobre, ah, eu hoje, eu vou na balada, vou beber Brahma, como que eu conheço, é Brahma, ou cerveza no Brasil, então, fala sobre essas coisas, então, ele não liga para, ele vai flertar com você só. Ele não vai ficar sério com você, tá? Então, você pode dizer sobre você que ali, com quantos anúncios ali é, ou então, como que, sobre dele um pouco também. Que pessoa deve ser saber o que é essa história também. Sim. Então, vamos lá. Aí, comecei a falar para ele, olha, é o seguinte, eu, eu tenho 32 anos, né? Eu não sei como que é o seu país, como que funciona o seu país, porque eu não sei se a mulher pode ser mais velha, se o homem pode ser mais novo, não sei como que é o esquema de nada. Então, ele falou para mim assim, ah, quanta idade não tem problema, você é mais nova, né? Ele só falou assim, não deu detalhes. Mas, né, ele tem, ele é 10 anos mais velho do que eu, né? Assim, eu, para mim, isso não importa. A idade, para mim, aqui no Brasil, não importa para a gente, entendeu? E, assim, e eu gosto de homem mais velho, quanto mais velho, melhor. É mais caduro, entendeu? Tem mais cabeça, cabeça. É, entendi. Não é criança que você está namorando com um bebezinho. É. Entendi. Tá. Também falei para ele da minha profissão, né? Falei, olha, eu sou modelo como você, acompanha no Facebook, né? Eu sou, entrando para a carreira de atriz, já tenho alguns filmes feitos, né? E, assim, eu não vou largar a minha carreira porque eu sou de você, né? Eu sou instrumentadora, instrumentadora cirúrgica, falei para ele, né? Gosto muito das minhas profissões. Eu tenho profissão de sobra para poder escolher o que eu quero fazer. E posso fazer todas elas ao mesmo tempo. Ah, tá. Falei para ele. É. Entendi. Aí ele começou a querer me controlar na parte de modelar. Ele falou para mim assim, eu não me sinto à vontade de ver você posando de biquíni, lingerie, postando as fotos. E eu ali olhando, sabendo que as pessoas estão com o olho, assim, de luxúria. Olha o luxúria que ele falou. Olha o luxúria que ele falou. Eu acima da pessoa que eu tô com ela, que não é amor. Eu fui, caraca. Olha, aqui, a coisa que ele falou, que ele não quer que você use a biquíni em frente de todo mundo, porque essa coisa não existe na Índia. Só existe, sim. Mas quem existe é quem é muito grande, Hector. Ou então um Hector vai casar com uma actriz, assim. Mas ele é uma normal pessoa, que mora em uma sociedade normal. Se ele vai perguntar, ah, amigos dele, vai mostrar a sua esposa no Instagram. Então, você colocou suas fotos com biquíni. Então, essas coisas que ele não quer que outra pessoa vai ver. Por isso ele falou, você que não posta esse tipo de foto. Então, essas coisas. Então, aqui, eu concordo com ele. E o que ele está falando, ele falando a verdade. Que a sociedade não vai aceitar. Por isso ele está proibindo você, que não faz isso. Sumit, na verdade, eu não parei por causa do que ele falou comigo. Eu comecei a cortar aos poucos, assim. Eu fui, falei para as agências, olha, eu... Fica na frente da câmera, que meus inscritos podem ver você. Você está saindo da câmera. Agora melhor. Eu não estou, assim, afim, assim, de fazer muito trabalho mais de biquíni, lingerie. Não expliquei o motivo. Aí, eu tive que renovar alguns contratos, né? Falei para ele, olha, alguns contratos eu estou renovando. Certo? É, mas não é porque você me disse que não gostava disso, que não queria me ver assim, coisa e tal. Eu fiz isso porque eu senti, se eu estou com você, se eu estou com você, eu não acho certo, né? Continuar fazendo. Entendi. Fazendo, né? Porque eu me senti mal quando ele falou aquilo comigo, Smith. Ah! Eu não entendi o que ia acontecer comigo. Eu me senti mal. Entendeu? Porque eu acho que aqui ele também não senti bem que ele está namorando, ele gostando de você, ele gostando de você, realmente você. Mas, ele não gostando do seu, esse profissional que você está colocando fotos desse, assim, no Instagram. Então, agora você, olha, agora você parou, parou de colocar essas fotos, assim, de biquíni. Então, ele vai ficar mais feliz, ele vai tratar você melhor. Você vai ver que o jeito dele é diferente. Agora, ele é mais pertinho de você, mas trata de jeito é diferente. Então, como que agora você está aprendendo híndia, todo dia que você está mandando ódio para ele, então, em híndia, então, dia a dia você vai ver diferença no jeito que ele está falando com você, que ele tem mais interesse em você para conversar, tá? Você aprendeu cultura também, então, você sabia algumas coisas de cultura. Então, quando você vai falando com ele, então, você sabia o que você tem que falar ou o que você não tem que falar. Então, quem trata uma sogra, eu expliquei você como que trata a sogra, então, como que, que tipo de roupa você tem que usar. Então, todas as coisas, como que eu expliquei você nas culturas, aulas, então, agora aprendendo híndia ou inglês também. Então, eu acho que mais devagar seu relacionamento vai melhorar, você vai ver a diferença quando você come seu relacionamento, antes de fazer consulta comigo. Então, agora você vai ver que é mais tranquilo, certo? Então, agora ainda, quando você queria mandar algum ódio, você manda para mim também, que é sumite, é certo ou não? Não, o Mimma fala, eu quero mandar ele. Então, essas coisas que eu, quando eu tenho tempo, eu estou dando, mandando hoje, eu vou dizer, ah, você fala é jeito. Então, você está falando com ele, então, ele está gostando mais. Ele está pensando que você também dando tempo para aprender coisas de índia. Então, assim, então, agora você pode contar mais sua história, então, eu vou explicar a outras pessoas. Então, como que nós já fizemos consulta, mas, ainda que eu quero que outras pessoas devem saber também como que funciona a coisa dentro do Brasil, no relacionamento. Tá, então, depois, o que aconteceu? Aí, eu comecei a fazer trabalhos mais de noivas, casuais, né? E sempre que ele começou a elogiar, ele entrava, elogiava, entendeu? Quando eu tirava de biquíni, essas coisas assim, ele não fazia isso, não. Aí, ele começou a elogiar, depois que eu parei com o biquíni, com o lingerie, né? E, assim, me elogia muito também no meu trabalho de enfermagem, né? No hospital, eu vi um dialeto que tirou foto, eu falei assim, nossa, você está muito bonito, assim, com esse tal, né? Eu falo sempre, 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 sempre. E, aí, aos pouquinhos, eu fui começando a perceber que a profissão que ele gosta, que ele quer que eu siga, que é de instrumentadora. Ele não quer que eu seja, que eu continue trabalhando como modelo e como atriz. Ele foi bem claro. Entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Tá. Porém, eu acudei a lágrima que eu vou largar meus trabalhos, não. Uhum. Para que eu fazer isso, vai ter que estar tudo muito certinho. Ah, certo. Se mesmo, se casar e tudo. Então, você, então, ele é quantos anos, então, ele é solteiro ou como que é? Ele é divorciado. Ah, então, você? Divorciado, não. Ele está divorciando porque ainda está na justiça, correndo no processo, entendeu? Uhum. E não sei se vai sair por agora, não. Ah, tá, entendi. Então, você também é divorciada? Sim, eu também estou divorciando. Ainda sou casada. Ah, tá, ainda, ainda, então, dois está divorciando, ele está namorando. Isso. Tá, entendi. Então, ele tem filhos? É, até onde eu sei, filhos mesmo, assim, já crescidos, não. Mas, tem um para nascer, desse casamento que ele está divorciando. Ah, entendi. Então, vocês têm dois, é? Eu tenho três. Três, tá. Tá, então, como que ele falou que ele vai aceitar seus filhos? Sim, ele aceita meus filhos. Ele. Ele. Entendi. Olha, aqui eu vou dizer a você, por que ele vai aceitar seus filhos? Porque ele é divorciado também. Sim, então, um filho que ele tem que, para nascer, é, né, então, agora a situação dele, na Índia, é não tão fácil que ele vai conseguir uma garota. Segunda coisa, ele encontrou você, então, sua idade não é tão velha que ele não pode casar. Você tem 32 anos, então, ele é mais velho do que você, então, ele está agora, está buscando uma garota na Índia. Então, ele tem mais oportunidade. Ele quer com você. Se você não quer, também mais, ele quer casar com você muito. Porque ele sabia que, olha, você é bonita, então, ele não vai encontrar uma garota bonita, então, na Índia, pode ser, ele vai encontrar, então, ele vai encontrar, é divorciada mesmo, ele não vai encontrar uma garota jovem, que tem 25 anos, que tem 26 anos, assim, tá? Então, essas coisas ele tem na cabeça. Ele sabia que, para ele, é um pouco difícil encontrar garota, tá? Então, por isso que ele quer muito namorar com você, casar com você, então, tudo hora ligando você, então, essas coisas. Então, o que você quiser, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Bom, Sumit, eu gosto dele, né? É, assim, no início, estava tudo bem, né? Mas, eu passei a gostar dele de uns dois meses pra cá. E gostar de verdade, né? Aquele jeito que sente falta, ele faz falta pra mim, faz muita falta. Muito demais. E, assim, ele é uma pessoa educada, é uma pessoa que me respeita muito. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, e os dois respeitam a opinião um do outro. É aquela pessoa que eu quero ficar com ele. Ele não é criança, né? Por isso, ele não respeita você. Ele sabia que, agora, não é uma idade dele para fazer brincadeira muito, tá? Ele vai fazer brincadeira normal, mas não tanto que uma criança faz. Ele é uma séria pessoa, que, ah, eu estou buscando uma garota séria, garota, que vai casar comigo, entendeu? Por isso, ele está muito sério com você, falando um assunto muito sério. Então, essas coisas. Ele fala sobre tudo, pede pra mim falar sobre tudo. Às vezes, eu fico com vergonha de falar as coisas com ele. Aí, ele fala, não, não fica assim, não, porque nós estamos juntos. Então, eu gosto de saber o que você sente, o que você quer fazer. A mesma coisa sou eu. Quando ele fala comigo. Eu acho até estranho as atitudes dele, né? Porque eu sei que vinte anos não são assim, né? É. Aí, ele fala o tempo todo pra mim que quer coisa séria comigo, que não quer ficar enrolando, que ele não está brincando. Então, se ele não está brincando, por que ele não vai encontrar você pessoalmente? Nós vamos nos encontrar pessoalmente. Opa! Que bom. Entendeu? É, por que escolhemos em Paris? Porque Paris fica na metade do caminho, não fica nem longe pra mim, nem longe pra ele. Ah, tá. Entendi. Então, quando ele sair, já é uma eternidade. Meu Deus do céu, muito longe. Então, já arrumou todas as coisas pra encontrar ele no Paris? A gente está esperando ele voltar do embarque dele, que ele embarcou agora pra trabalhar, né? Vai ficar quatro meses em mercado, né? E a gente vai se encontrar em julho. Julho. Tá bom, então. No julho, o que vocês vão encontrar? Se eu vou dizer uma coisa a você aqui. Se ele volta, então não, ele vai dizer alguma coisa. motivo que não posso encontrar você no julho. Então, pensa de novo que ele está falando mentira também. Pode ser. Aqui... Não, não. O nosso plano sempre foi em julho, desde quando nos conhecemos. Desde um mês depois. Ah, tá. Vem julho, 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 julho. Vem vindo, julho. Então, outra coisa, que quando você encontra, então quando ele vai embora, fala a ele que também que apresenta a família. Que, olha, vocês dois já encontrou, então depois, quando ele volta, então ele tem que fazer primeiro tapa que ele tem que apresentar família. Porque, olha, casamento não acontece nem de ser um de outro. Casamento acontece de dois famílias. Então, você tem que apresentar seu filho, sua família para ele. A minha família ele já conhece. Ele já conhece. Só ele conhece. Não a família dele, né? Mas não vai... É. Eu venho fazendo. Ele vem tentando. Ele está tentando com os pais. Ele me apresentar, né? Mostra fotos. Fala que eu sou namorada. E tentou fazer ligação outro dia, mas a mãe rejeitou. Uhum. Ele ligou para mim perto da mãe e a mãe... Saiu. Hum. Aí ele falou para mim assim. Eu falei para ele assim. Porque, afinal, o que a sua mãe quer? Aí ele, o que ela quer? Ela não quer que eu me case com você. Olha, isso é muito grande coisa. Que a mãe dele quer isso, que não casa com ele. Então, ele tem que lutar muito. Olha, ele sabia também que para ele é difícil casar na Índia. Por isso, ele vai lutar para você. Então, no fim também, a família vai acertar também. Porque a família também sabia uma realidade, que para ele é um pouco difícil para casar aqui. Então, se ele vai dar um pouco de força para a família, que eu quero casar com ela, então você vai acertar. Então, eu acho que a família vai acertar. Então, se ele é solteiro, então, se ele é 24 anos, então você é 32 anos, então três filhos. Então, eu vou dizer que ele não vai casar. Porque a família não aceita isso, que 24 anos, garoto na Índia, vai casar com 32 anos de garota, então tem três filhos. Mas aqui a situação é diferente. Você está no mesmo lugar, ele divorciando, você divorciando, ele tem filho, quase que vai nascer o filho, você tem três filhos. Então, só há duas situações mesmo. Então, você vai encontrar também. Não é isso que só você está conversando. Você vai ter plano de encontrar também. Espero que você, quando você encontre ele, você vai conhecer ele mais. Então, quando você vai conhecer, então, como que eu falei você? Que fala a ele que apresenta a família. Volta na Índia, depois do encontro, então, dentro de uma semana, ele tem que apresentar família. Ele tem que dizer qualquer coisa, então apresenta. Se ele não faz isso, então, você pode sair de vida. Porque ele está falando mentira, pode ser que ele goste. Na verdade, eu falei para ele o seguinte. Lano, olha só. Quando você voltar para a sua casa, ele falou para mim assim, eu vou te esperar. Aí eu fiquei meio quieta, assim, eu não respondi. Aí ele falou para mim assim, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que você me espere. Aí, eu deixei passar um dia e dei a resposta. Falei, tá bom. Já que eu te espero, eu vou te esperar. Vou te esperar. Vou te esperar porque eu te amo. Mas é o seguinte, quando você voltar para casa, você vai me apresentar para seus pais, porque eles, querendo ou não, eles têm que me conhecer. É verdade. E eu tenho que conhecer eles. É assim. É verdade. Segundo, eu não vou aceitar a nossa viagem atrasar. É verdade. É passar para julho, vai ser para julho. De julho a de agosto, não vai passar. Falei para ele. Muito bom. Outra coisa. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para você, que se eu divórcio saindo agora ou não saindo agora, eu quero a sua decisão sobre nós dois. E se isso não acontecer, eu não vou mais esperar por você. Eu deixei isso bem claro para o professor Smith. O cara ficou maluco. Ele estava tão bem de manhã, quando a gente começou na parte da tarde, ele só ficava assim. Olha, pode ser que ele ficou triste, porque ele tem medo. Olha, ele tem duas situações muito complicadas. Uma, que a família não está citando ele. Segundo, que para ele é difícil casar na Índia. Terceiro, é que ele gosta de você, mas você tem uma situação boa, que você pode casar com ele. Mas ele está pensando que, nossa, você deu um tempo para mim, que eu tenho que fazer tudo rapidinho. então, como que ele ficou confuso. Eu vou dizer, dá um pouco de tempo para ele, como que você marcou no julho, ainda tem o julho, ainda não estamos falando no fevereiro. Então, ele tem bastante tempo para dizer à família que eu quero casar com você. Então, ele tem bastante tempo. Eu estou falando para ele, você vai ter o tempo suficiente para resolver o que você vai fazer da sua vida, enquanto eu estou resolvendo a minha. Eu não vou falar mais nada para você, enquanto você não voltar para a sua casa. E, assim, a gente não se fala agora, porque ele está embarcado. E, assim, quando se fala, é aquela coisa muito rápida, de segundos, assim. Entendeu? E vamos ver o que vai dar. Eu espero que vai dar certo. Se ele vem no mesmo horário, no julho que ele falou, se ele vem no Paris para encontrar você, então, depois ele vai voltar na Índia, então, fala com a família, então, eu espero que vai dar tudo certinho. Se ele não vem, então, ele fala algum motivo, então, na mesma hora, você bloqueia ele, porque ele está brincando com você. Eu estou dizendo, já falei isso, você atrás da câmera também, quando você consultou comigo. Então, agora você espera até que, Julio, veja como que funciona a coisa, aprender em Hindi, como que você está aprendendo. Então, fala com ele, fala, porque isso vai ajudar você para conversar com a mãe dele. Porque, olha, a mãe dele fala, pode ser mais ou menos inglês, você também fala mais ou menos inglês, mas, quando você conversar com ela na mesma língua de Hindi, então, ela vai ficar surpresa. Ou é, e a garota fala, olha, você fala mais ou menos, mas ela fica feliz, que ela fala, ela aprendendo com a nossa cultura. Então, que bom, então, ela tem chance, ela vai crescer chance de casar, que ela vai excitar. Porque, olha, ela também, lógico que a família também está buscando uma garota para ela. depois, assim que ele vai divorciar, então, a família vai começar a buscar também. Então, se a família achou que você, uma quase que uma indiana, que falando Hindi também, sabia como que faz comida também, sabia como que trata o sogro, a sogro também. Então, essas coisas, sabia que tipo de roupa tem que usar na casa. Então, o que você tem que falar em frente de socialidade, o que você não tem que fazer em frente de socialidade, essas coisas, quando você sabia todas as suas coisas, então, isso vai ajudar você, que ela vai excitar você. Tá? Então, muito legal, então, eu gostei, muito gostei dessa história. Então, esperando no julho, então, no julho, nós vamos gravar de novo, mais um vídeo, que o que foi, então, essa é a primeira parte, então, a segunda parte vai sair depois de julho, quando você vai encontrar ele, então, o que aconteceu? Realmente, que ele voltou, ele contou na família, ou não, ou, se no julho, ele falou algum motivo, que ele não pode encontrar, então, você manda mensagem, então, nós vamos gravar. ele deixou uma coisa bem clara, para mim, foi o seguinte, foi que, é, ele falou mesmo? Eu não quero, ah, tá, nós estamos indo para um encontro, com um propósito, de nos conhecermos, e tratarmos sobre casamento. Se não for para isso, será inútil. Entendi. Usou esse termo. Então, eu acho que vai dar certo, fica tranquila, eu acho que vai, porque ele é muito sério, pessoal, a situação dele, que deixa casar com você, a situação dele, muito, assim, que ele quer casar com você, tá? Só não vai ser fácil, não vai ser fácil, não vai ser nada fácil, porque, a família não aceitando, né? É. não, mas aqui é possibilidade, de família vai aceitar, porque ele é divorciado. Aqui tem mais possibilidade. segundo... e as crianças? Ele diz que o pior problema é que a família não quer aceitar as crianças. isso que a família não quer aceitar as crianças, mas ele também vai dar a criança, a mulher que vai dar a criança, certo? Ela é gravida. então, a família sabia que ela, ele também é uma criança, então você também tem, tem três crianças, então, tudo igual, para vocês, entendeu? Então, pode ser, se a família não aceita, então, ele tem que fazer decisão, que onde que ele vai morar, no Brasil, ou na Índia. eu acho que, ele pode ser que, escolher, porque ele trabalha assim, que seis meses ele fica no, for longe da família, aos seis meses ele fica na casa. Isso. Então, você vai fazer isso também, então, pode ser, ele vai dizer, ah, seis meses eu vou ficar na Índia, então, seis meses ele vai ficar no Brasil, então, você tem que ficar na Índia seis meses, então, seis meses você tem que ficar no Brasil. Certo? Pode ser, acontecer isso, mas não sei exatamente o que, mas eu só esperando o junho, julho, que é o que vai acontecer. Então, depois eu posso dizer a você, o que você tem que fazer. Entendeu? Só espera. é isso. É isso. Vamos aguardar. Sim. Então, muito obrigado que você vem, então, contar sua história para meus inscritos também. Então, se alguém queria consultar, então, porque eu já acho que eu falei com você muitas coisas, que não falei em frente de câmera, no consulta. No consulta, eu explico aí você todas essas coisas, que o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, como trata a Indiana, como trata o indiano, como trata seu namorado, todas essas coisas já falei. mas aqui é difícil, porque agora é quase que 38 minutos, então, nós estamos gravando o vídeo, mas se é quem que queria consultar comigo, pelo WhatsApp, então, pode fazer consulta atrás de câmera, então, eu vou explicar para você todas essas coisas, então, se você queria começar a aula comigo de língua hindi, língua inglês, então, você pode fazer, então, baixo, eu falei que está no link do Instagram, vai lá, manda mensagem, Fanta Fala, que eu quero aprender isso, então, vou ajudar. tá bom, amiga, então, muito obrigado, eu vou encontrar você no Julio, então, continua a estudar, você está indo muito bem, você está muito boa a aula, aluna, que fazendo tudo o dia, dando-me trabalho, mandando, sumi, eu estou falando certo ou não, me fala, então, você dando muito trabalho, mas tudo bem, eu, sempre quando eu dou aula, eu sempre gosto que com meus alunos, me dão trabalho também, porque eu dou a casa de trabalho para vocês também, então, eu gosto de corrigir você, então, isso é uma boa coisa que você está aprendendo, não é isso que só que eu mando você o link, então, você veja a aula, então, não, para mim é importante que você vai estudar comigo, quando você tem dúvida, então, você manda mensagem para mim, então, eu vou corrigir você, tá bom, amiga, tá muito bom. sumi, obrigado, obrigado aí, você, essa pessoa maravilhosa, esse professor aí, para todo mundo, e assim, também, obrigado, assim, por estar compartilhando a minha história, né, que outras pessoas, né, possam ver o exemplo também, né, e assim, eu te agradeço por tudo, e mil desculpas por perturbar você, acertar você, e tudo mais. Ai, tudo bem, é meu trabalho, eu quero, eu quero que meus alunos, que vai ficar perfeito, então, quem que não, quem que já cadastrou online, então, não fazendo casa de trabalho, eu quero que vocês façam, então, manda, você tem meu WhatsApp número, então, manda para o ódio, grava vídeo, então, manda que eu, que trabalho eu que dei você, então, faz isso, então, assim, você vai melhorar, então, eu vou conseguir corrigir você. Tá bom, meus amigos, então, se você está novo no meu canal, alguém está vendo, então, inscrever esse canal, deixa like, comentário bonito, então, parabéns para ela, que vai, tudo vai dar certo para ela, tá bom? Então, muito obrigada. Fica com Deus, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau,